Este passeio está uma merda! Nunca o fizeram! Pode lá pôr isso! Já podemos falar! Agora aqui em São Begale está muito lindo! Agora aqui em São Begale está muito projeitoso! Agora com aquela praça que eles fizeram com aquele gato ali grande! Isto é um espetáculo! Muito bonito São Begale! Eu queria ver que este lhe dá uma casqueta! Eu não disse Felipe, nem sei o que queres ter!